Ela não me quer mais, mas ela é demais Ela não quis dizer, mas pra ela tanto faz Eu quis gostar demais, ela nem quer saber Se eu vou atrás de um novo alguém Que não muda A minha escolha hoje eu já sei Quando estou longe de ti Fico mais perto de mim Mais um vazio aqui no peito Me faz querer ter você de novo aqui As horas passe, o telefone não toque Eu aqui te esperando, amor Talvez um dia você possa voltar Mas nem deve querer saber Se eu for atrás de um novo alguém A minha escolha hoje eu já sei Quando estou longe de ti Fico mais perto de mim Mais um vazio aqui no peito Me faz querer ter você de novo aqui Quando estou longe de ti Fico mais perto de mim Mais um vazio aqui no peito Me faz querer ter você de novo aqui Fico mais perto de mim